Sejam todos bem-vindos ao canal TF Depil e vamos para mais um vídeo. Qual a finalidade do óleo vegetal ou óleo essencial usado após a depilação? Vou estar explicando para vocês porque tem muita gente me perguntando sobre isso. Aqui nós temos uma cera hidrossolúvel. A cera hidrossolúvel, quando você usa ela, depois que você faz a depilação, você vai usar a água para remover ela da pele, certo? Fez a retirada da cera hidrossolúvel, vocês vão usar algum produto para acalmar essa pele. A vermelidão, para amenizar essa pele reativa. Então, vocês podem usar a loção facial da depilbela, que tem muita gente que está usando. Vocês podem usar uma água termal também para acalmar a pele. Vocês podem usar um hidrolato também para acalmar essa pele, de primeiro momento. Qual é a finalidade do óleo vegetal? Eu vou citar um exemplo de uma pele oleosa. Não é porque é uma pele oleosa que ela não precisa de hidratação. Então, tanto a pele seca como a pele oleosa, ela precisa de uma hidratação. A pele oleosa, vou citar um exemplo. Acabei de fazer a depilação com a cera hidrossolúvel, fiz a remoção com água, passei um produto para poder acalmar essa pele, vou finalizar para hidratar essa pele. Não é porque é uma pele oleosa que não precisa de hidratação, precisa. Então, eu posso vir com óleo de jojoba. Se for uma pele, as peles oleosas, geralmente elas têm tendência à acne. Não é todas, mas algumas sim. Se ela tiver tendência à acne, eu posso vir com óleo de jojoba, junto com óleo de melaleuca, para finalizar essa pele. A pele vai receber uma hidratação. Qual é a função do óleo vegetal na pele? A ação dele é emoliente. Ele vai levar os ativos para hidratar a pele, porque ele é capaz de formar uma película protetora que vai evitar a perda de água. Tem muita cliente que não adianta você falar, chega na sua casa e faz uma hidratação. Ela não vai fazer. Tem cliente que não adianta. Então, naquele momento que você fez a depilação, você já vai estar trazendo para aquela pele uma hidratação. Você já vai estar trazendo para aquela pele uma recuperação. Porque às vezes ela vai para a casa dela, ela vai tomar banho só à noite, ou ela vai tomar banho só no outro dia. Então, aquele ativo que você passou, aquele produto que você passou na pele dela, ele está agindo. Ele está agindo para recuperar. Se for uma pele com foliculite, o que eu posso fazer? Eu posso usar um óleo de melaleuca, que é pronto para pele. Ele é misturado com o óleo de girassol. Então, eu posso estar passando ele na pele. Pele oleosa. Agora, se for uma pele seca, usei a ser hidrossolúvel, removi com água, fiz a preparação para acalmar essa pele, vermelhidão, passei a loção, passei uma água termal, passei um hidrolato, acalmei essa pele. Agora, eu vou vir com uma hidratação. Então, geralmente as peles secas, elas costumam a descamar, tem um aspecto esbranquiçado, falta de elasticidade, quando você pega na pele da cliente, da pessoa. Então, quais os óleos que eu posso estar usando nessa pele? Posso usar um óleo de amêndoas doce? Eu posso usar um óleo de abacate? Eu posso usar um óleo de semente de uva? Por quê? Esses óleos vão recuperar essa pele, eles vão hidratar essa pele naquele primeiro momento. Não é todas as clientes que você fala, chega na sua casa e hidrata, chega na sua casa e tem os cuidados. Tem cliente que faz certinho, tem cliente que entra por um ouvido e sai pelo outro. E às vezes acontece de ter algum problema na pele, que não é culpa sua, é culpa exclusiva da cliente. Agora, com a cera lipossolúvel. Nós já falamos da cera hidrossolúvel, vamos falar da lipossolúvel. Fiz a depilação com a cera lipossolúvel, seja ela no método espanhol, seja ela no Rolon, pra pele oleosa. O que eu faço? Eu venho com um princípio ativo pra acalmar essa pele, eu posso usar essa lução, eu posso usar também uma água termal, eu posso usar um hidrolato. Acabei de fazer, eu não vou usar o óleo primeiro pra retirar da pele a cera. Primeiro eu passo esses produtos na pele, ou eu posso passar o gel calmante na pele, e depois eu venho com os óleos vegetais pra hidratar. Se for uma pele oleosa, eu vou usar um óleo específico pra pele oleosa. Se for uma pele seca, eu vou usar um óleo específico pra pele seca. Eu posso acrescentar os óleos essenciais juntos, que eu vou potencializar a minha hidratação. Eu vou potencializar essa pele. Então, esse é o motivo de usar os óleos vegetais na depilação, exclusivamente pra hidratar e estar recuperando essa pele naquele momento. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que assim que possível eu vou estar respondendo pra vocês.